Chuva, quero chuva de um sal sobre mim Chuva, quero chuva de um sal sobre mim Vai chover, vai chover, abra as cordas do céu Vai chover, vai chover, abra as cordas do céu Abra as portas do céu Chuva, quero chuva de um sal sobre mim Chuva, quero chuva de um sal sobre mim Vai chover, vai chover, abra as cordas do céu Vai chover, vai chover, abra as cordas do céu Vai chover, abra as cordas do céu Yeah Vai chover, abra as cordas do céu Amém